Esse vídeo é um oferecimento da GVGML, site onde você pode comprar vários softwares, entre eles a versão do Windows 10 OEM. Os links estão na descrição. E aí pessoas, bom, vídeo um pouco diferente, né? Eu tava com a gravação aqui com duas câmeras, porque hoje eu ia falar sobre uma placa de vídeo que demorou muito pra conseguir, tá? A GTX 700 com DTi de 2GB, muitas pessoas pedem aqui no canal, faz tempo que eu tô atrás de uma. Comprei uma placa, ela foi extraviada, agora eu tive que comprar outra. Demorou um pouquinho pra chegar, mas felizmente chegou. Pra quem não me conhecia, meu nome é Alexandre, eu sou dono aqui do canal Skanda Souza. Trago muitas coisas do AliExpress, trago algumas coisinhas do Brasil também, tá? É um conteúdo variado envolvendo hardware e periféricos. Vamos aqui então fazer o unboxing dessa placa, que eu comprei no dia 27 do 8. Chegou pra mim no dia 17 do 9 e foi um valor ali de R$ 490,00. Exatamente isso. E eu fiz um vídeo falando da promoção dessa placa aqui. Então, tenho certeza que algumas pessoas compraram, tá? Vou deixar até o vídeo aqui na descrição. Se você tá afim de achar essas promoções assim, veja no meu canal do Telegram. É um canal de promoções. Quando tem uma coisa interessante, eu pego e também indico pras pessoas. Então, tá certo aqui. Vou abrir logo o pacote, pra não ficar muito demorado, né? Enquanto isso, se você tem interesse em um sorteio, né? Um giveaway de um headset EXA E900, um valor assim de R$ 200,00 no AliExpress hoje. Fica até o final do vídeo aí que eu vou passar as informações, tá? O sorteio acontecerá domingo que vem, né? Esse vídeo tá saindo uma segunda, assim espero. Então, em domingo será o sorteio. Uma olhadinha aqui. Essa marca aqui é a Galaxy. Não é Galaxy, é Galaxy, tá? É uma placa usada. Eu faço muitos vídeos. Na verdade, eu tenho feito muitos vídeos de placa de vídeo, né? Do AliExpress, comparativos. Então, se você tem interesse em GTX 960, GTX 950, 1060, 970 e o desempenho delas, veja lá, porque... Veja aqui na descrição, né? Porque tem muita coisa mesmo, comparativos. Eu vou continuar fazendo. Tinha que pegar essa placa aqui, porque é muito cobrado no canal. Então, ó, veio com a caixinha da Ruananzi. Aparentemente, essa loja Computer Main Store, ela tem alguma parceria com a Ruananzi. Talvez seja um distribuidor Ruananzi, né? Então, com a caixa da Ruananzi, mas eu acho que não é uma placa Ruananzi mesmo, né? É uma placa Galaxy, né? Em teoria. Só com a caixa mesmo. Vou botar aqui. Olha, a caixinha é bonitinha, não vem mais nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, aparentemente não. Então, eu vou já abandonar a caixa. Pelo menos, vem uma caixinha... Ah, achei bacana. Vem uma caixinha bacana aqui. E eu vou mesmo ver a placa de vídeo em si, né? Não sei se tá muito centralizado na câmera de cima. Eu espero que sim. Então, tá aqui a placa. Igual usi na foto. É a primeira vez que eu me deparo com a placa dessa aqui. Tinha a versão vermelha e a versão prata, né? Eu achei que eu ia pegar... A única pessoa a pegar no YouTube essa versão aqui, mas o outro YouTuber pegou também, que foi o PCzão. Então, tá aqui, bonitona. Acho que vocês estão conseguindo ver na parte de cima. Espero eu, espero que esteja centralizado. GTX 700 QTI. Versão chinesa, né? Mas, aparentemente, não é capada. Diferentemente daquela 780 que saiu recentemente. Aqui estão as formações da placa. NV GTX 700 QTI 2GB, 640 SP. 128 bits, aparentemente muito bem conservada. Não tem nenhum selo aqui, então eu poderia até abrir a placa. Será que eu já devo abrir? Gente, eu resolvi abrir a placa, tá? Mas eu não recomendo que você faça isso. Sério. Porque eu não testei ainda. Eu não sei se tá funcionando. Então, vai que você não sabe direito mexer com isso. E você abre e dá algum defeito na placa. Tenta tirar a parte térmica, tá? Então, assim, tô fazendo, mas eu tô aconselhando a não fazer. Primeiramente, você testa. E se você quiser, se tiver funcionando, depois você abre pra, sei lá, trocar a pasta térmica, tá? É porque vai ser difícil eu repetir essas duas câmeras aqui. Então, eu vou aproveitar que estão as duas câmeras pra abrir logo aqui pra ver por dentro a placa. Um pouquinho difícil esse parafuso aqui. Tá meio esplanado. Eu não acho que minha chave não. Eu acho que eles devem ter usado uma chave, uma furadeira elétrica, né? Até um dos tipos que eu... Parafusadeira, na verdade, né? Um parafusadeira elétrica. Até eu trouxe uma dessa, da Works, aqui, recentemente. E talvez eles forçaram demais. Não é recomendado que você force demais, tá? Se você fechar e já dá uma travadinha, tá suficiente. Não precisa forçar, não. Na verdade, não faça isso, tá? Então, eu não acho que minha chave tá ruim. Eu sempre uso ela. Eu acho mesmo que forçaram demais aqui. Um pouquinho mais dá conta, né? Então, deixa eu abrir aqui. E vou mostrar pra vocês. Também não mostrei mais detalhes da parte de cima, né? Da parte de cima não. Da parte das conexões. Mas eu vou mostrar agora. Se eu só tirar esse cabo aqui. Pronto. Tirei, tá? Então, tá aqui a placa. Muito bem conservada, por sinal, tá? Componentes aqui dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco mais acima aqui. Talvez a câmera capte. Espero que sim, né? Um pouquinho sujinha aqui, ó. Mas nada demais, tá? Aparentemente, nada foi trocado. Assim, visualmente. Também não sou a melhor pessoa. Ela tem uma VGA, uma DVI e uma HDMI. Esse aqui é um DVI. Não é DVI, né? Aqui na parte de trás. Também não tô vendo nenhum tipo de marca. De algum reparo. Algum ponto mais escuro, tá? A cor aqui do chip, na parte de trás. Tá boa, ao meu ver. Pra uma placa dessa idade, né? Então, assim, gente. Aparentemente, essa placa não foi mexida. Geralmente, essas placas mais simples, elas são usadas em Cybercafé. Pra quem não sabe, é algo bem comum na China ainda, né? Então, eu acredito que essa placa realmente não foi mexida. Até mesmo a pasta térmica... Deixa eu ver como é que tá a consistência. Olha, até mesmo a pasta térmica, ela aparenta ser uma pasta que vem da fábrica. Não vou dizer que é com certeza isso, mas aparenta sim. Então, assim, tá bem conservada. Agora, ela não tem alimentação. Ela não tem alimentação externa. Então, é uma placa que você só alimenta através do PCI. Então, qualquer fontezinha... Já daria conta, na verdade, né? Qualquer fonte, mesmo com alimentação externa, daria da conta. Geralmente, as placas 750i que vêm com essa alimentação externa... É por um caso, assim... Ah, vou fazer um overclock, então precisa um pouco mais. Aí vai e a placa puxa um pouco mais. Mas, geralmente, não precisa. Não é necessário, né? Uma fonte, por exemplo. Aquelas que todo mundo usa mais comunzinha. Se sónica de 300 é o suficiente para a maioria das configurações com a 750ti. É sério, tá? A não ser que seu processador seja um zion que consuma muito. Mas, mesmo assim, muito difícil. Então, tá aqui para vocês a plaquinha nessa câmera. Nessa câmera também. Nesse momento, eu vou fechar. Vou conectar de volta. Olha, dissipador aqui. Muito bom também. Tudo certinho, tá? Não tem nada assim que eu possa ver. Tenho que ver se está funcionando, né? Eu espero que esteja. Porque aí, depois... O que acontece, né? Se não estiver funcionando... E aí, por exemplo... O vendedor souber que eu abri a placa... O que ele vai alegar? Ele vai alegar que eu abri sem saber a placa. Abri sem saber a placa, né? Eu abri a placa sem saber. E, portanto, eu estraguei a placa, né? Isso pode acontecer. Por isso que eu recomendo que vocês não abram. Só abri mesmo porque... Estou fazendo vídeo, né? Estou fazendo vídeo e, se der problema ou não... É... Vai dar a vida do mesmo jeito, né? Eu consigo recuperar o dinheiro se estivesse com problema. Quer dizer, não com recuperar o todo, não. Porque também o vídeo dessa placa aqui não daria o dinheiro que eu paguei nela. Mesmo que foi barato, não daria. Eu acho que eu entendi aqui que por que o vendedor... Porque eles demoraram... É... Tiveram problema de fechar, né? Porque bate um pouquinho aqui. Então é um pouquinho realmente difícil de travar a placa. Eu vou tentar aqui novamente. Talvez é por isso que o cara forçou um pouco mais a pessoa, né? Não sei se foi um cara mesmo. E é isso. Mas agora está indo. Fechei de um lado, de outro. Ó, travou, pronto, tá? Não precisa... Ó, pronto. Parou de rodar, pronto. Parou de rodar, pronto. Já foi. Então é isso. Está feito o unboxing. Eu vou fazer agora os testes dessa placa. Espero que esse vídeo saia hoje mesmo. E eu devo voltar com somente uma câmera, tá? No final do vídeo. Porque não tem como eu reproduzir esse mesmo layout aqui o tempo todo. É um pouco frouxo, sabe, gente? Aqui. Só assim. Ah, um pouquinho, assim. Só um pouquinho. Mas tudo bem. Vamos ver se está funcionando. Vamos ver o desempenho em alguns jogos. E depois vai ter o comparativo aqui no canal. Então, se inscreva. Se você não é inscrito, já deixa o like também. Comparativo com o 960, quem quiser. Com o 950. Tem essas placas aqui. Posso compará-las sem problemas algum. E vai acontecer. Então, vamos continuar com o restante do vídeo. Gente, a primeira coisa que eu faço quando eu pego uma placa de vídeo é gravar também, além do unboxing, o teste inicial dela, né? Então, recomendo que vocês façam. Sempre falo isso nos meus vídeos. É de suma importância. Felizmente, pra mim, não teve nenhum problema. Deu certo. Funcionou. Demorou um pouquinho pra dar vídeo aí, mas era por conta da placa mãe mesmo, né? Mas, tá aí, ó. Funcionando. E é só, né? Sempre gravem. Porque por aqui já dá pra pegar um eventual problema. Após o início do Windows, já abriu o GPU-Z para ver as especificações da placa, né? Então, é uma GTX 750 Ti, segundo o GPU-Z. 2GB de VRAM da Samsung, né? As especificações, assim, são mais básicas, mas estão condizentes, tá? GPU Clock 1020. Memory Clock 1350. 128 bits. Então, está condizente. Quando você clica ali naquele botão do Look Up, lá em cima do GPU-Z, você consegue ver mais informações se a BIOS dela bate com as BIOS que estão nos bancos de dados deles. E por incrível que pareça, a que acabou achando, né? Que bateu com a minha, foi uma PCS GTX 750 Ti, que eu acho que vocês já viram alguém vendendo no Brasil, né? São as mesmas especificações, né? Então, vocês podem meio que considerar, tipo, PCS GTX 750 Ti. Falando sobre jogos rapidamente, testei jogos básicos hoje. O primeiro foi o CSGO 720p com os gráficos no baixo. E pegou bacana o CSGO, lembrando que eu estou usando um Ryzen 5 3600 e é um jogo que também depende muito do seu processador, né? Aqui com essa placa, consegui ali uma média de 300 FPS com uma boa utilização dela. Vejam que o GPU Power está bem baixo, né? O consumo dela está bem baixo. Pode ser algum tipo de erro, pode ser o consumo baixo mesmo dessa placa que... Está me surpreendendo, é um consumo bem pouco mesmo, né? Média de 300, mas assim, se você tiver um processador um pouco mais fraco, aí vai depender mesmo dele, tá gente? E também, lembrando que eu estou em 720p, não estou em fogadinha. Fogadinha provavelmente faria uma média bem menor, né? Talvez 180, 240, por aí, acredito eu. Testei também o irmãozinho do CSGO, que é o Valorant, também em 720p, com os gráficos que eu tentei colocar no baixo, né? Que é mais fácil para essa placa de vídeo aqui, né? Não vamos aqui mentir, falando que essa placa roda tudo em fogadinha ou coisa do tipo. É uma placa 720p. Eu acho que esse jogo simples, para quem quiser jogar 60 FPS, tu consegue, né? Valorant ou CSGO. Mas é bem provável que você não queira jogar esses jogos aos 60, quer jogar em 100, tanto. Então, coloquei em 720p e no baixo, está fazendo uma média bacana ali, cerca de 180 a 200 FPS. A média mesmo, 220 FPS, depende muito da localização, né? Não consegui muitas jogadas para vocês, porque eu tentei jogar rápido aqui, para fazer o vídeo logo rápido. Mas, assim, ficou bacana, né? É uma configuração bacana para quem quer jogar esses jogos mais simples, né? Uma vez eu falei que o jogo era simples do CSGO, o cara ficou rindo de mim, achando que eu estava falando que o jogo era simples de fácil. Sim, eu digo simples de graficamente falando, certo? Eu também testei o Fortnite. Eu não coloquei no modo desempenho, mas coloquei em 720p com os gráficos no app. Tentei deixar uma coisinha mais alta ali, né? Uma qualidade gráfica mais alta, mediana. E ficou bacana, gente. Ficou com uma média de cerca de 118 FPS ao longo da partida, né? E, assim, considerando que é um jogo mais pesado, está tranquilo. Mas, novamente, em 720p, né? Não tentei em Full HD. Em Full HD, certamente, a média não vai ser tão legal assim quanto vocês imaginam. Mas, assim, como que tem um público específico para essa placa de vídeo, eu acredito que esse público está tranquilo jogando. Eu mesmo joguei aqui e não vi muito problema jogar em 720p, mesmo tendo monitor Full HD. Então, assim, vai mesmo do seu bolso, de quanto você pode pagar e do seu gosto, né? Não é uma placa perfeita, mas é uma placa ainda que quebra um bom galho nesse ano de 2021, quando está tudo muito louco. O último jogo que eu testei foi o Warzone. Esse aqui não tem muito jeito, né? Coloquei no gráfico no baixo, 720p, mas, mesmo assim, o Warzone fica com a média muito baixa. É um jogo mal otimizado, já não é tão legal para placas NVIDIA. Você junta o ruim com o desagradável e fica ali uma média de, pelo menos, 30 fps, né? Vez ou outra dá uma quedinha, mas, pelo menos, 30 deu certo. Só que, realmente, não é aquela coisa, assim, de 60 em 720, né? Não há muito a ser feito aqui. Reduzi o máximo o gráfico que eu pude. É o gráfico que eu testo em outras placas, né? Então, você tem outras placas que fazem 60, como, por exemplo, a 962 GB. No caso, essa aqui só faz mesmo cerca de 30, 35, né? Lembrando aqui que eu testei no modo SAC, não consegui encontrar muitas pessoas, mas, eu acho que dá para vocês terem uma noção aí, né? Lembrando que eu vou voltar a fazer teste com essa placa de vídeo aqui em outros jogos, tá? Em lives, então, não se preocupem se aqui é só mesmo um leve apanhado, uma primeira impressão do que a placa é capaz e se a placa é capaz, é claro. Ah, gente, eu dou uma ideia na internet e, realmente, é uma placa, aparentemente, da Galaxy, né? Tem o nome Galaxy, mas é da Galaxy também, tá? Eu achei somente a versão oficial dela com Dual Fan, mas é, basicamente, o mesmo layout, os mesmos logotipos, então, provavelmente, sim, é a versão Galaxy, né? Eu não tenho muita familiaridade com a marca, então, provavelmente, ela usa o nome Galaxy ou usava na China, né? Só uma informação adicional para vocês. Gente, aqui está o anúncio da loja, né? Computer Man Store, primeira vez que eu compro na loja, gostei da apresentação e tudo mais. Podem ver aqui que tem uns modelos, né, que eu comprei, o prata, um vermelho Dual Fan, que eu deveria ter pego, né? Para ser sincero, Game Ward, né? E esse Single Fan Game Ward. São dois modelos que eu deveria ter pego, ao invés desse aqui, que é o mais feinho, tem aquela aparência de placa genérica, né? Felizmente, não é. O valor delas está muito alterado hoje, provavelmente, isso é a falta de estoque. Sobre o preço, vejam aqui que o valor original da placa era 554, eu joguei um cupom de 63 reais, foi para 491, e para quem se perguntou, né, aí se eu fui taxado ou não, não fui taxado. Geralmente, quando eu não falo sobre imposto, é porque eu não fui. Você pode ter certeza que, se eu tivesse pago imposto dessa placa, você teria visto aqui, pelo menos, três vídeos no canal falando sobre isso. Certo? Então, são as informações finais sobre ela. E é isso aí, povo. Essa foi a GTX 750 Ti estranhinha lá, que eu consegui no AliExpress. E realmente, é uma placa verdadeira, está tudo certo com ela, boas temperaturas, desempenho compatível. Eu só estou me arrependendo um pouco aqui, porque eu não peguei a versão vermelha, que era a mais bonita, né? Às vezes a pessoa está louca nas dorgas. Mas tudo bem, deu certo. E caso você não saiba, né, esse aqui só foi mesmo um unboxing em primeiras impressões. Depois eu vou trazer mais vídeos com ela, com mais configurações, comparativo com outras placas. Então já deixa o like, se inscreva no canal. E outra coisa, sobre o sorteio, eu vou fazer um sorteio do Exa E9 Santos Pro, domingo. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que vocês acessam o vídeo lá. E tem lá as informações de como participar do sorteio. É automatizado. Dessa vez eu não estou nem mexendo em nada. Simplesmente é um site. No dia eu vou clicar lá para o site gerar. E quem ganhar, ganhou, tá? Não paga envio também. Simplesmente se você ganhar o headset, me passa lá o seu endereço, eu mando para você. Coisinha bem simples, tá certo? E eu estou deixando para vocês também, aqui no cantinho, não sei direito ao certo, mas por aqui, placas como o GTX 950 e 960, que eu comprei também recentemente no AliExpress. Elas têm um nível um pouco superior a essa, tá? Se vocês não gostaram muito do nível dessa, aí vocês podem ver também essas outras, também são um pouco mais caras. E tem toda uma playlist aqui de placas de vídeo do AliExpress aqui no canal e comparativos. e eu vou continuar fazendo com comparativos. Semana que vem deve ser mais um aí e vou comparar também com gráfico integrado. Por enquanto é só. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho